Camila! Camila! Camila, peraí, Camila. Por que você fez isso comigo? Sinto muito. Por que não me contou? Medo, covardia, sei lá, não sei. É porque ela tem mais sucesso do que eu? Não. Ela não depende de mim. Você trouxe ela aqui? Fala, você trouxe ela aqui? Trouxe. Você tá apaixonado por ela, né? Não precisa nem responder. Sabe o que me deixa mais puta? Você podia ter me contado. Mas preferiu me fazer de palhaça. Seu idiota. Camila, peraí, peraí. Eu tô muito nervosa. Agora não pode sair assim. Eu vou embora. Me deixa embora. Não, é só as coisas. Tá tudo aqui. Coisas? Eu não quero coisas nenhuma. Eu posso ficar com elas. Vamos conversar. Não me chama mais de meu amor. Nunca mais, idiota. Casa da dente. Entrevista pela vida. Nós só conhecemos todos os meus olhos. Isso me tais. Um, amigo, 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 amigo. Eu vou para vocês. Eu vou pra vocês agora. Obrigado.